Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é João e no vídeo de hoje eu trago uma super dica para vocês de como adicionar uma nova linha de uma forma bem rápida e simples aqui no Excel. Então, para adicionar uma linha em qualquer lugar da sua tabela, precisamos vir aqui à esquerda onde aparecem essas numerações. Clicaremos em qualquer lugar em que queremos adicionar a nova linha para que o Excel de forma automática selecione a linha por completo e então apertaremos no nosso teclado os botões CTRL e mais. Feito isso, podemos perceber que a nova linha já foi adicionada. Uma outra forma de fazer ainda muito mais rápida do que esta é selecionando apenas uma única célula, por exemplo. Eu cliquei aqui nesta célula, então para eu adicionar uma linha acima dela, eu farei o seguinte, apertarei no teclado os botões SHIFT, espaço, para que desta maneira o Excel de forma automática selecione a linha por completa, não precisando mais ir nos números à esquerda, e então apertarei no teclado CTRL e mais. E novamente a nossa linha foi adicionada, com este último atalho aqui que fizemos, que é muito, muito mais rápido do que o primeiro. Pessoal, se inscrevam no canal e deixem seu like. Muito obrigado por assistir e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!